Desde o final de março nós começamos a ter casos aqui no município, onde a gente já iniciou o trabalho de orientação, divulgação na imprensa, orientação para a população também nas unidades de saúde, foi iniciado arrastões e mesmo assim não damos conta, o mosquito está vencendo a gente e nós entramos em epidemia na semana passada. Estamos agora, hoje até o momento estamos com 156 casos confirmados de dengue, então assim, o que nos deixa muito preocupados porque a gente sabe que isso tende a aumentar, porque o mosquito está aí, as larvas também, a gente tem um índice de infestação alto, então realmente é bem preocupante. Então a epidemia, segundo o Ministério da Saúde, são 300 casos a cada 100 mil habitantes, então como nós estamos com quase 50 mil, segundo o censo do IBGE, são 48 mil agora, então quando nós atingimos os 137 casos seriam, então nós entramos em epidemia, então já foi na quinta-feira da semana passada que nós fechamos com 140 casos. Nós estávamos realmente torcendo para que o frio chegasse, porque com o frio os mosquitos tendem a desaparecer, a gente sabe isso que no inverno geralmente não tem mosquito, então para que comece a diminuir os casos. É claro que as larvas, se continuar tendo os reservatórios da água, as águas acumuladas, as larvas elas, mesmo que dê geada, elas acabam congelando e depois quando o clima esquenta, descongela e ela pode voltar a ser mosquito e se ela estiver infectada com o vírus, ela continua, ela pode, ela sobrevive até um ano, a larva sobrevive, o ovinho lá sobrevive até um ano infectada. Então, é o que eu sempre falo, a dengue é uma doença que a gente não tem controle sobre ela, porque a gente depende dos outros, depende do apoio realmente da população. Então, o que a gente pede, a gente clama na verdade, é que a população nos ajude, não jogar lixo na rua, cuidar do seu quintal, porque às vezes pensa assim, não, mas eu não tenho lixo no meu quintal. Mas fica um brinquedinho de uma criança lá fora, uma tampinha, alguma coisa, choveu, acumulou água, então já é propício, né, pra estar ali nascendo, tendo as larvas e nascendo um mosquito. Então, pra tomar cuidado, que pode ser um cuidado semanal, uma vez por semana dá uma olhada no quintal. E a questão, as pessoas falam muito dos terrenos baldios, né, que é assim, é o que mais ligam aqui pra gente e falam dos terrenos baldios. Eu sempre falo também que o terreno baldio, ele não seria um lugar pra criar mosquito, né. Mesmo que tenha mato, ele não cria mosquito, ele vai criar um mosquito se ele tiver lixo. E o lixo chega lá no terreno baldio porque alguém jogou lá, né, então que ele não vai parar sozinho. Então, peço que encarecidamente a população nos ajude, que olhe, que ajude a cuidar do vizinho também, porque às vezes falam, ah, minha casa eu cuido, mas o vizinho não cuido. Mas chama atenção mesmo dos vizinhos, se não der certo, ligue pra gente que a gente vai lá, vai lá conversar com o vizinho então, né. E outra coisa também, eu sempre falo que não mata ninguém, você tá andando na rua, viu um copinho, viu um papel de bala, não custa nada você se abaixar, juntar e levar pro lixo, né. É a nossa parte que a gente tá fazendo. Eu sempre falo, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir realmente vencer um mosquitinho, né, que pode até matar. As ações da Secretaria de Saúde já estão acontecendo, mas nesse período elas se intensificam? Sim, então nós estamos intensificando os trabalhos. Os agentes de endemias estão trabalhando das 5 da manhã até as 9 horas da noite, porque até pra passar, fazer o bloqueio, passar o inseticida, tem que ser um horário propício, que não tenha também muito vento. A gente depende muito das condições climáticas. Já foram feitos já três arrastões, né, nos locais onde tem um índice de infestação mais alto. E a questão do fumacê, que é o que todo mundo pede, o que todo mundo fala. As pessoas estão ligando aqui, pedindo pra nós, em relação ao fumacê, que é aquele carro que passa nas ruas, né, soltando a fumacinha mesmo, que é veneno, né, não é fumaça, ele é veneno. Então, já foi solicitado desde o início de abril, nós, né, como a gente viu que tava tendo um aumento dos casos, nós já solicitamos, então, pro estado. Esse fumacê é um carro, então, que é, ele vem, o estado que tem, eles têm dois polos, que é em Maringá e Curitiba, porque são carros altamente equipados pra tá passando esse veneno, então não é qualquer carro que pode passar, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que a prefeitura não tem um carro pra passar fumacê? É que realmente são carros mais equipados mesmo e precisa ter pessoas habilitadas pra tá manuseando ele, não é qualquer um que pode tá passando. Então, sempre é o último recurso que a gente utiliza. E também, porque o fumacê, ele só mata os mosquitos. Então, ele vai matar os mosquitos, se a população não ajudar, as larvas vão continuar e depois, né, tem todo o ciclo, o mosquito vai acabar retornando, então, ao ambiente. Nós temos um plano de contingência que a gente faz, ele prepara ele todo ano, já esperando uma possível epidemia, né, infelizmente a gente tem que fazer isso, né, mas nós já temos a estrutura toda montada pra fazer o atendimento do paciente suspeito. Então, você começou com sintomas de dengue, procura a sua unidade mais próxima, se for durante o dia, né, a unidade de saúde, ou então, procure, pode procurar diretamente a UPA. UPA. E ali, ele vai ser classificado de acordo com os sintomas, a gente tem a classificação conforme o Ministério da Saúde, que ele classifica em A, B, C e D. Então, os A e B, eles podem ser tratados na unidade de saúde. O B também, geralmente, se precisa de uma hidratação maior, vai pra UPA. E já o C e o D, já são aqueles pacientes que precisam de internamento hospitalares, né. Então, nós já temos o fluxo todo montado, todas as unidades de saúde, os profissionais já estão cientes, né. Já aumentamos já a compra de insumos também, soros, né, toda essa questão também de exames, porque a gente precisa estar acompanhando pacientes suspeitos de dengue com hemogramas, pra realmente ver o estado e poder estar agindo antes de que ele agrave, né, que esse é o nosso maior objetivo, que a gente não tenha pacientes graves, né. Então, nós já estamos, já montamos tudo, já nos reunimos, já desde abril, que a gente já vem montando as estratégias pra poder fazer esse atendimento. Você pode falar qual que é a região que tem mais casos? A região continua, como desde o início, né, a gente já vem falando, é a região ali do Jardim Irene, Frimeza, Florença. Então, é toda aquela região. E também, é agora, né, claro que já tá se disseminando por todo o município, porque também as pessoas caminham bastante, né, e acaba, e a gente tem focos em todo o município. Então, já começou também no centro, Cidade Alta, Condá, São Cristóvão, Itaipu, lá na Linha Bom Jesus, lá na Pedreira, também nós temos bastante casos, mas ainda o maior número de casos é na região do Jardim Irene. Inicia com uma febre baixa, mas ela pode dar uma febre bem alta, e aí é acompanhado por dor no corpo, dor geralmente atrás dos olhos, uma dor de cabeça muito forte. Aí tem pessoas que têm náuseas, vômitos, pode aparecer também um vermelhidão no corpo também, né. Então, assim, iniciou com um quadro desse, pode ser uma febre, uma dor no corpo, já procura uma unidade de saúde pra tá já sendo orientado e recebendo a questão da hidratação, que é o mais importante pra que a dengue não agrave. A pessoa tem que hidratar bastante, tomar muita água, né, pra tá prevenindo realmente o agravamento.